Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso conteúdo de hoje, na nossa transmissão ao vivo, nós falamos um pouquinho a respeito da importância dos povos indígenas e dos negros na formação da população brasileira. Agora nós vamos falar da importância que os imigrantes tiveram na formação da população brasileira. Bom, é importante saber que a partir de 1850, ou seja, a partir da segunda metade do século XIX, vários imigrantes europeus, como italianos, alemães, espanhóis, romenos, húngaros, assim como também asiáticos, tais como sírios, libaneses e um pouquinho mais pra frente, no início do século XX, japoneses vão vir para o Brasil e todos esses povos também vão fazer parte da formação da população brasileira. Tanto que eu tenho certeza que vários de vocês são descendentes desses povos que vieram para o Brasil durante esse período. Para falar um pouquinho melhor a respeito de migração, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais, como, por exemplo, emigração, imigração, o que é a própria migração, migração externa, migração interna, migração interregional, migração intrarregional e fluxo migratório. Então, é sobre isso que a gente vai falar agora. Imigrantes são todos aqueles que saem do seu local de origem. Então, é quando um grupo de pessoas sai do seu local de origem e vai para outro com o intuito de morar, de se fixar nesse novo local. Então, quando um grupo de pessoas está fazendo a saída do seu local de origem para se mudar para um novo lugar, nós falamos que eles estão realizando a emigração. Portanto, eles são emigrantes. Exemplo, quando italianos e alemães vieram para o Brasil, conforme eles estavam saindo dos seus países de origem, eles estavam realizando a emigração. Por isso, eles eram emigrantes. Assim como quem sai de algum lugar, chega a algum lugar. E à medida que esses grupos de pessoas chegam numa nova área com o intuito de morar e se fixar, a gente fala que eles estão realizando a imigração. Portanto, a imigração é quando um grupo de pessoas está chegando numa nova área com o intuito de morar e se fixar nesse novo local. Voltando ao nosso exemplo, A partir do momento que os alemães, os italianos, assim como outros povos europeus, chegavam aqui no Brasil pelo Porto de Santos, eles estavam realizando a imigração, porque eles estavam chegando no novo local em que eles iriam morar. Tudo bem? Bom, você também precisa saber que existem dois tipos de imigração. Aquilo que a gente chama de imigração externa e imigração interna. Migração externa é aquela realizada entre países. Assim como eu estava dizendo, voltando ao nosso exemplo, conforme então os italianos, alemães, outros povos da Europa, vinham da Europa, vinham de seus países para o Brasil, eles estavam realizando a migração externa. Ok? Assim como esse tipo de imigração, nós temos também a imigração interna, que pelo próprio nome já dá para a gente imaginar o que é esse tipo de imigração. A imigração interna é quando ela acontece dentro de um mesmo país. Exemplo, quando pessoas se mudam do Nordeste para o Sudeste, ou seja, de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, para o estado de São Paulo, eles estão fazendo uma imigração dentro do próprio país. Por isso, então, é uma imigração interna. Dentro da imigração interna, nós temos dois tipos de imigração. Como assim? Nós podemos ter a imigração interregional ou também a imigração intrarregional. A imigração interna interregional, inter, que significa entre, quer dizer que vai ser uma imigração entre regiões de um mesmo país. Assim como um exemplo que eu acabei de dar, quando nordestinos se mudam para o Sudeste, eles estão fazendo uma imigração entre regiões. Por isso, então, uma imigração interregional. Ao mesmo tempo que existe esse tipo de imigração interna, existe um outro também, que é a imigração intrarregional. Intra significa dentro. Então, vai ser uma imigração dentro da própria região. Um exemplo, uma pessoa que se muda do Rio de Janeiro para o estado de São Paulo, ela está fazendo uma imigração interna e, além disso, ela está fazendo uma imigração para dentro da mesma região em que ela já morava. Então, ela está fazendo uma imigração intrarregional, porque ela mudou de estados, mas estados que fazem parte de uma mesma região. Por isso, uma imigração intrarregional. Já o fluxo migratório é quando um elevado grupo de pessoas, ou seja, uma grande quantidade de pessoas, está se mudando de uma área para outra. Ou seja, está fazendo a imigração à medida que eles saem do seu local de origem e está realizando a imigração à medida que eles chegam no novo local com o intuito de morar. A imigração, em geral, ela acontece em busca de melhores condições de vida. Ou seja, de melhores empregos, de melhores salários, de melhores acessos à saúde, educação, moradia, segurança. Mas ela também pode acontecer por conta de perseguição política e religiosa, que infelizmente acontece em alguns países. Assim como também a imigração pode ser realizada por conta de adversidades naturais. Como assim? Terremotos de grande magnitude que destroem as construções, os países e as atividades econômicas. Assim como também a questão da seca, dificuldades para poder sobreviver no meio natural. Isso também acaba sendo uma causa de imigração no mundo. Nos últimos anos, tem aumentado bastante a imigração de alguns povos para o Brasil. Como por exemplo, haitianos, venezuelanos, bolivianos, colombianos, argentinos, uruguaios, nigerianos e sírios. Assim como eu tinha falado para vocês, boa parte das pessoas migra em busca de melhores condições de vida. E vários desses povos têm vindo para o Brasil, porque comparado com seus países de origem, o Brasil é um país mais desenvolvido economicamente. Então, tem mais oportunidades de emprego, de melhores salários, e por isso essas pessoas têm vindo em busca dessa melhoria na qualidade de vida. Outros povos, como é o caso principalmente dos sírios, eles estão vindo pela questão da guerra da Síria, que já tem acontecido há mais de oito anos. E exatamente para parar de sofrer esse risco de morte, vários desses sírios têm migrado para várias áreas do mundo, inclusive para o Brasil. Uma coisa que tem acontecido bastante também nos últimos anos é a emigração de brasileiros para outros países. Vários brasileiros têm saído daqui do Brasil e ido viver em outras áreas do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das migrações internas que já aconteceram e que têm acontecido atualmente aqui no Brasil. Atualmente, nós temos milhões de brasileiros que vivem fora dos seus estados de origem. A migração aqui no Brasil acontece de forma intensa a partir de 1950, que é quando vai começar a acontecer o nosso processo de industrialização. Nesse contexto, enquanto ocorria a industrialização aqui no Brasil, e essa industrialização aconteceu principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, estava havendo também uma mecanização do campo. O que isso quer dizer? O uso de máquinas no campo, o que foi substituindo o uso de mão de obra. Em busca de melhores condições de vida, de melhores empregos e de melhores salários, várias pessoas, a partir do momento que esse processo de mecanização do campo começou a ficar mais intenso, se mudaram das áreas rurais para as áreas urbanas. Elas fizeram uma migração que a gente chama de êxodo rural. Êxodo significa saída, saída, portanto, do campo para as áreas urbanas. E nessa conjuntura, milhões de brasileiros saíram então das áreas rurais, principalmente do Nordeste e vieram em direção ao Sudeste. Além do Sudeste, a região Norte, assim como também o Centro-Oeste, receberam uma grande quantidade de imigrantes, principalmente do Nordeste. E por que tanto do Nordeste? O Nordeste, durante o fim de 1950, início dos anos 60, principalmente na região do Sertão Nordestino, ele estava passando por uma seca muito intensa, ficou muitos anos sem chover. A seca, junto com a mecanização do campo, fez com que milhões de nordestinos migrassem para o Sudeste, que estava passando por esse desenvolvimento industrial e urbano, assim como também para o Norte e Centro-Oeste do país. No caso do Norte, o governo brasileiro, na época, estava ofertando áreas de terra para que as pessoas se mudassem e ocupassem a região Norte, que de todas as regiões brasileiras, era e ainda é a menos ocupada, a menos povoada. Assim como também no Centro-Oeste, o que estava acontecendo para atrair esses imigrantes era a construção de Brasília. Então, várias pessoas saíram de estados nordestinos e foram vender a sua força de trabalho nas obras que construíram a nossa atual capital, que é a capital de Brasília. Mais recentemente, a partir de 1990, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem identificado aquilo que a gente chama de migração de retorno. O que isso significa? Vários brasileiros que, há muitos anos atrás, saíram dos seus estados de origem e se mudaram para outro estado, que inclusive permaneceram anos vivendo nesses estados, eles têm voltado para os seus estados de origem. O que isso quer dizer? O que o IBGE tem percebido é que, a partir de 1990, principalmente a partir dos anos 2000, milhões de nordestinos que, nas últimas décadas, haviam se mudado para o Sudeste, eles têm voltado para o Nordeste. Têm voltado para o Nordeste porque o Nordeste tem sofrido um intenso desenvolvimento econômico desde os anos 90. Então, lá naquela região, tem tido mais ofertas de trabalho, uma melhoria nos salários e, como as pessoas deixaram suas famílias, assim como também têm uma identidade espacial com aquela região do país, vários deles estão voltando para os seus locais de origem. Esse tipo de migração é conhecido como migração de retorno. Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Eu quero que vocês façam o exercício da página 24, o da página 27, que é esse daqui, e eu corrijo na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima!